Olá, sejam bem-vindos a mais um Para Além da Estética. O episódio de hoje marca a nossa despedida da primeira temporada. Foram muitos momentos especiais aonde aprendemos juntos. Compartilhamos conhecimentos com muitos personagens aonde tinham muito a nos ensinar. E é por isso que hoje eu preparei uma retrospectiva dos melhores momentos para vocês. Vamos conferir? Em 2013 andava eu a acompanhar meu pai às consultas na fase final da vida dele. E já sentia, devido ao peso, algumas dores nas articulações e achei que era um momento de cuidar de mim. Os melhores exercícios para o bumbum são agachamento, lounge show de bridge, que é a elevação pélvica e o quadril. A minha família sempre usou ervas em casa e depois, conforme disse, fui para a Índia aos 15 anos e lá a medicina oficial é a Ayurveda. É a medicina acima de 70% e é uma medicina integrativa que integra as melhores coisas da medicina ocidental, a lupática, com o herbalismo, que é a fitoterapia. Olá, Vanessa. É assim, o meu dia é muito corrido. Em tanto, foi por causa disso que eu comecei os tratamentos contigo na altura, porque não tinha tempo para fazer o agachamento e, neste caso, ir para a academia. E sempre me interessou muito estudar o comportamento humano, perceber de que forma é que nós podemos também nos responsabilizarmos sobre a nossa felicidade, a nossa vida, a forma como vivemos. E é um pouco isso que eu tento fazer. E com o Ponto Equilíbrio eu tenho um canal em que tento divulgar também a meditação. Tenho várias meditações para o público. Se eu precisei de um reequilíbrio alimentar é porque estava tudo errado, né? E, na verdade, essa vida de musicista, de cantora, de andar de um lado para cá, é muito social. Você acaba bebendo, você acaba fumando, dormindo fora de horas. Estou muito feliz por estar aqui. Agradeço o teu convite. Também és maravilhosa, fica já a saber. E, primeiro, sou uma farmacêutica apaixonada pela área da manipulação. Por isso, eu sou um bocadinho, no fundo, uma pessoa que as pessoas vão sentir a minha paixão pela manipulação. A manipulação é algo que é personalizada. Eu passei por um momento difícil na minha vida e eu tive uma perda de peso muito grande. Então, eu resolvi procurar algo que melhorasse a minha autoestima. Por tudo que eu tinha visto na internet, vídeos de pessoas conhecidas, não esperava outra coisa. É? É. Já esperava, então, ter aquele resultado incrível. Você já vem em busca dele. Sim. E aí, gostaram? Gostaria de agradecer a todos vocês que vêm me acompanhando semana após semana. Sou muito grata por vocês terem me permitido fazer parte das suas manhãs de domingo. E de todo o carinho que recebi na telinha e fora dela. Eu fico por aqui, mas você pode me seguir nas minhas redes sociais e acompanhar um curso incrível que vem por aí, para além da estética. Não quero dizer adeus, apenas até logo. E não esqueçam, podemos sempre ir para além da estética.